Olá, sejam bem-vindos ao IDPcast. Eu sou a Marcela Brito, jornalista do IDP, e nós começamos agora o primeiro episódio do IDPcast da temporada Carreiras. Hoje nós vamos falar sobre uma das carreiras mais almejadas pelos bacharéis de Direito do Brasil, a magistratura. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Caroline Santos Lima, que é juíza de Direito do TJDFT, e atualmente juíza instrutora no gabinete do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Agradecimentos em nome de toda a equipe, doutora, pela sua presença. Estamos muito felizes por poder ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. E para começar, eu queria saber como que foi a sua jornada acadêmica? Onde que se formou? Se já tinha pretensão de ingressar na magistratura? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É sempre bom a gente revisitar um pouquinho da trajetória, do caminho, né? Eu sou do sul do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem do interior, já na fronteira com o Uruguai. E aí, felizmente, lá tinha uma universidade pública, onde eu pude estudar, e o Direito foi um pouco, assim, por eliminação do que tinha possível com as minhas aptidões, com as minhas análises vocacionais, né? E fiz uma faculdade, acredito, boa, assim, aproveitando os bons professores que eu tinha, né? Pegando livro na biblioteca, do jeito que dava naquela época, né? Eu brinco que não tinha nem internet ainda, então era um caminho um pouco diferente, né? Mas eu não pensava, eu não pensava em ingressar no serviço público de imediato, né? Eu achava, eu pensava assim, nossa, as pessoas vão ficar lá carimbando papel, colocando paletó na cadeira, né? Eu quero mudar o mundo, eu quero transformar, eu quero construir teses. Eu achava que o serviço público não era pra mim. Achava que era um pouco, assim, pras pessoas mais acomodadas, né? Que não queriam, que queriam, assim, um salário fácil no final do mês, sem muito esforço. Eu tinha exatamente essa visão, e talvez seja a visão de muitas pessoas hoje em dia, né? Então, isso não passou pela minha cabeça. Embora alguns colegas de faculdade tenham feito concurso, tenham obtido êxito, né? Até hoje estão nas carreiras, né? Eu parti pela advocacia e foi uma experiência extremamente produtiva, que me construiu, né, no cenário jurídico, né? As minhas primeiras leituras, os meus primeiros clientes, né? Mudança de cidade, mudança de estado, tudo por força da própria advocacia, né? De me treinar pra ir atrás, pra conseguir. E muito tempo depois, né? Primeiro eu divulguei em escritório, depois eu fui advogar em empresa. Depois de tudo isso, eu pensei, eu falei, Brasília tem um apelo muito grande pra essas carreiras jurídicas, né? Que começam por meio do concurso público, né? As pessoas respiram concurso público aqui desde cedo. E mesmo eu não tendo vivenciado essa fase em Brasília, a gente acaba conhecendo muita gente, conversando, e começa a se interessar, a ver alguns exemplos, né? Algumas pessoas que a gente convive e fala, nossa, essa pessoa faz a diferença, né? Essa pessoa transforma o mundo. Quem sabe se eu estiver num lugar parecido com ela, eu tenha mais condições de transformar alguma coisa. E foi com esse intuito que eu pensei. Eu falei, não, eu preciso então migrar, fazer uma transição na minha carreira, pra aí, então, poder ter uma atuação um pouco mais enfática, né? Ter mais visibilidade. A gente sabe que pra mulher o caminho sempre é um pouco mais tortuoso. E foi com esse intuito. E aí eu me preparei, né? Fiz todo um planejamento, né? Eu me sustentava, eu pagava aluguel. Então, eu não podia simplesmente sair do trabalho e ficar na biblioteca estudando. Eu tinha que me organizar. E assim eu fiz, né? Fiz uma organização financeira, de tempo, pra que eu pudesse, então, ter um período, me dedicar, pedir demissão do meu trabalho, usar o dinheiro do fundo de garantia pra ficar um tempo em casa estudando. E aí depois, então, passar no concurso. E assim, o curioso é que eu não escolhi de plano a magistratura, né? Dizem muito que não é a gente que escolhe o concurso, que é o concurso que escolhe a gente. E eu me preparei o tempo todo pro Ministério Público. Eu achava que eu era muito combativa, assim, que eu defendia as minhas teses com muito afinco. E eu não teria como ser imparcial, né? Eu sempre ia defender alguma coisa com cunhas e dentes. E aí o Ministério Público era o que me parecia mais adequado, né? E eu estudei pro Ministério Público. Me preparei, fazia as provas, fazia os exercícios, conversava com as pessoas, né? E não passei no concurso do Ministério Público. Já tava, assim, quase desistindo, assim, naqueles últimos, não é pra mim, vou voltar pra advocacia. Quanto tempo durou o seu... Dois anos, dois meses e dezoito dias. Contados. Contados, porque eu tive o dinheiro contadinho. Então, assim, o dinheiro ia acabar. Se eu não passasse, eu não ia ter como continuar estudando, né? Eu tinha feito lá um pé de medo durante um período. E aí, já nesse fim de planejamento, já desistindo, saiu o concurso do TJDFT, que é o concurso que eu fiz, né? Que era pra magistratura. E eu falei, ah, eu não quero, nunca pensei em ser juízo. Eu não tenho vocação pra isso. Mas é um concurso que é aqui em Brasília, não vou precisar pagar passagem, não vou pagar hotel, vou fazer, né? Vou fazer só pra, né? E aí, curiosamente, foi um concurso que passaram poucas pessoas e eu fui passando sem recurso. Eu lembro que passaram 12 pessoas, mais ou menos, né? E aí, eu falei, não, eu não devo estar entre esses aí. Acho que foram 16. E aí, eu passei. Eu falei, não, isso é um sinal, né? Eu falei, deixa eu ver o que que isso vai dar. E aí, eu fui passando, né? Numa turma, acho que foram de uns 20, 26, que passaram. Eu passei no concurso da magistratura, tomei posse. Mas eu tomei posse pensando que no dia seguinte, eu ia estar na biblioteca estudando pro concurso do Ministério Público, que era o que eu queria. E aí, um colega, na época, me falou assim pra mim, você não vai, eu tenho certeza que na hora que você pegar a caneta, você vai gostar da situação e você não vai mais pensar nisso, né? E eu falava, ele não me conhece, né? Não era seu plano. Não era o meu plano. E aí, definitivamente, eu me apaixonei pela carreira, me apaixonei pela instituição, né? Hoje eu defendo, assim, o poder judiciário com um incidente que eu faria, talvez, pela sociedade, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de transformar a vida das pessoas. E às vezes eu até brinco, assim, talvez não seja a atividade mais tranquila, né? Talvez não seja a atividade que eu mais gostaria de fazer lá atrás, mas eu acho que é a atividade em que eu mais posso transformar a realidade. E isso é o que me estimula todo dia, né? Cada vez que eu acordo, que eu vou trabalhar, eu penso, olha, cada profissão tem o seu glamour, tem os seus estímulos, tem aquilo que nos encanta, né? E a gente sempre tem que fazer o melhor. Mas eu acho que hoje eu consigo fazer muita coisa na magistratura e eu sou muito grata por causa disso. Apesar das mudanças no caminho, eu acredito que o primeiro propósito, que era o de mudar ainda na advocacia, tanto na carreira pública, ele se manteve, né, doutora? Sem dúvida. Eu acho, assim, que a carreira jurídica, ela abre muitas possibilidades, né? E em cada SEAR, em cada nicho de trabalho, a gente tem essa possibilidade. Eu vejo hoje, às vezes, um advogado que consegue uma decisão, né, tratando uma questão de saúde, ou um direito coletivo, ou uma questão ambiental. Isso é extremamente gratificante, porque essas pessoas transformam a realidade. O poder judiciário, ele é inerte. Se não forem os bons advogados levarem essas pretensões, o judiciário não tem como agir. E isso em relação às carreiras de segurança pública, ao Ministério Público, os defensores, os professores que formam esses profissionais, né? Então, assim, abre muitas possibilidades e todas elas nos dão essa chance de mudar a realidade, né? Então, isso é muito gratificante. Quando advogada, qual era o seu contato com o setor público? Algo atraía para aquela área? Ou estava tudo bem na sua atuação na advocacia? Eu comecei atuando no setor privado, 100%, né? E aí as coisas vão se encaminhando. Eu sempre digo que a gente tem que deixar a vida tomar as rédeas, né? Assumir o controle. No primeiro momento, eu advogava num escritório, que atendia clientes de diferentes áreas, especialmente energia elétrica, telecomunicações, artistas. Advoguei para diversos artistas na época. Eu achava aquilo ali extremamente emocionante, cada dia diferente do outro, né? E aí as coisas vão acontecendo. Eu fui trabalhar em empresas que atuavam diretamente com órgãos reguladores. Aí você começa a conhecer servidores públicos que inspiram. Que você pensa, nossa, tem servidores muito comprometidos, né? Que realmente estão engajados. Fugindo daquela ideia, daquele preconceito. Exatamente, de quem mora lá no interior que acha que servidor público é para bater carimbo em papel, né? É verdade, existe muito essa... Tem que correr atrás dessa desmistificação, né? Porque eu acho que é quase que algo que as pessoas carregam justamente do interior, às vezes não conhece de perto todas as camadas que existem na atividade pública. Então, me conta mais de como que foi a transição. Você precisou se ausentar da prática da advocacia para focar nos estudos? Precisou realmente se afastar das atividades e focar nessa parte da sua carreira? Conta para a gente. Eu fiz um planejamento, né? Assim, eu sempre acho que a gente, na condução da carreira, tem que ter objetivo de curto, de médio e de longo prazo. Eu sempre fui muito racional e eu acho que isso é um segredo que vale para qualquer pessoa, né? Para tudo que a gente quer na vida, né? Então, eu trabalhava em empresa privada. Quem trabalha em empresa privada sabe como é que é. Das seis da manhã, porque eu morava numa cidade satélite, pegava duas horas e meia de trânsito para chegar. Trabalhava o dia inteiro, saia às vezes oito horas, nove horas da noite, né? Quando não tinha que viajar, porque às vezes quando tinha que viajar, saia de casa às cinco horas da manhã. Então, assim, muito difícil. E aí, as pessoas que trabalham em empresa privada sabem do que eu estou falando, é muito difícil estabelecer uma rotina de estudo, de ensino, com uma jornada de trabalho de dez, doze horas por dia. E era essa a minha realidade, né? Eu não trabalhava já no serviço público, né? Então, eu comecei a pensar assim, olha, eu tenho talvez duas horas de estudo na hora que eu chegar em casa, né? Dez horas da noite, ou intervalo do almoço, ou quando eu estou na fila do banco. Eu falei, eu consigo talvez passar num concurso intermediário nesse período, né? E depois que eu tiver um concurso intermediário, eu consigo mirar alguma coisa mais difícil, né? As carreiras mais dificultosas. E assim eu fiz. Eu trabalhava numa empresa, fiz o concurso para servidor do tribunal, passei, mas passei lá atrás. E aí, eu pensava assim, olha, se tudo der certo, e esse concurso for prorrogado, daqui uns dois, três anos, eu vou ser chamada, né? Mas já tinha uma perspectiva, né? E nessa época, eu fiz várias provas, assim, de concursos intermediários, concursos de nível médio, concursos de nível superior, mas que não fossem tão difíceis. Fui fazendo, a maioria, né? Eu consegui, eu tinha uma formação boa. Fui passando, mas sempre lá atrás. Não passava nas pontas, porque a gente sabe que quem passa na ponta é quem está ali, imerso, estupendo. E aí, eu pensei, bom, eu vou fazer isso, e vou, na hora que eu conseguir ser chamada, eu me dedico para alguma coisa mais à frente, né? Que era o Ministério Público que eu pretendia. Nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava foi vendida, e aí, aquelas coisas de quem trabalha é a iniciativa privada, né? Demissões em massa. Mas vai sair um monte de gente demitida, aquela insegurança, como é que paga as contas. Aí, o que era um terror para todo mundo, para mim, virou uma oportunidade. Eu falei, eu vou pegar essa demissão, cunhas e dentes, vou pegar meu fundo de garantia, vou pegar meu seguro-desemprego e vou fazer do limão a limonada, né? E aí, eu me candidatei, né? Falei, olha, se forem demitir alguém aqui dessa área, eu aceito, né? Aí, eu lembro que na época, o meu chefe falou assim, mas eu não posso demitir, você trabalha direitinho, você tem todo o histórico, se eu te demitir, eu vou ter que arrumar outra pessoa, não sei o que. Aí, eu falava assim, mas eu não posso ser punida por ser competente, eu quero ser demitida, enfim. E aí, as coisas caminharam bem, eu consegui, né? Me desligar da empresa e me dediquei, esses dois anos, ao concurso da magistratura, na verdade, ao concurso do Ministério Público, que era o que eu queria, né? Acabei, eu digo assim, a gente mira uma coisa e acerta a outra, né? E aí, depois desse período de dois anos, e aí, esse período de dois anos foi um período de imersão total, né? De estudo, mesmo, assim, eu estudava da manhã à noite, eu pegava o seguro de desemprego, pagava o cursinho, eu respirava, né? Fiquei sem visitar a minha família, sem viajar, foi... Eu pensava assim, eu não posso me dar o luxo de ficar anos, porque meu dinheiro vai acabar. Então, eu preciso pegar esse período que eu tenho, né? Que eu tenho essa sobra para poder estudar, e tenho que... Vai ter que dar certo, né? A pressão é enorme. Eu falava, se eu não der certo, algum desses concursos que eu fiz vão me chamar. Então, assim, foi um planejamento bem racional, mas que contou com sorte, né? Com uma série de outros fatores que a gente sabe que o concurso, ele não é só o conhecimento, né? Com certeza. E tinha esse incentivo, né? Esse prazo de renda, no caso. Eu queria saber exatamente os detalhes da sua rotina. Qual que era o seu tempo de estudo? Como que a senhora dividia o seu estudo? Conta um pouco pra gente dessa preparação, ainda que fosse pro cargo do Ministério Público, né? Virou magistratura. Exato. Eu fazia aula, né? Durante um turno, que era à noite. Sim. Então, eu me preparava da seguinte forma. Eu acordava de manhã e eu revisava o que tinha sido dado na aula passada. Então, a aula que eu tive até 10h30 da noite, eu revisava no outro dia de manhã. À tarde, eu já lia o que seria dado na aula à noite pra eu chegar na aula com dúvidas. Então, assim, eu acho que poucas pessoas têm condições de fazer isso se estiverem trabalhando, porque é realmente exaustivo, né? E toma muito tempo. Então, eu estudava de manhã o que tinha sido dado no dia anterior. Fazia uma atividade física, porque é importante também pra N motivos, né? Pra ter um bom desempenho. À tarde, eu me revisava, eu antecipava o que seria ministrado na aula à noite, tinha um programa, né? Pra já chegar na aula com as dúvidas. Então, eu já chegava na aula, o professor dizia, mas fulano pensa assim, professor. Não sei o que. Eles dizem que eu era o terror da aula, porque eu já antecipava. Aproveitava o cursinho até o último minuto. Então, foi um período, assim, que a própria aula e a preparação pra aula já era o estudo do edital. Quando chegava o edital que eu queria, era alguma coisinha ou outra ali que eu ia ter que revisar, alguma lei específica, alguma norma da região, né? Eu fiz concurso pra outros estados também. Então, era muito pouca coisa que eu tinha e eu nem tinha tempo pra isso, né? Na hora que saía, você fazia inscrição e esperava o dia da prova e eu falava, vou com o conhecimento que eu tenho. Tanto que eu passei em concurso que eu nem sabia que eu tinha passado, que eu ia fazendo prova e às vezes me avisava, você viu que você passou, então? Eu falava, não, não deu tempo de ver, porque eu tava preparando pra outro e assim era. E nesse meio tempo até o concurso do TJ, a senhora chegou a ser chamada pra algum? Eu fui chamada no concurso de analista do Tribunal de Justiça mesmo e foi excelente, porque eu fechei, assim, talvez se tivesse feito um planejamento antes não teria dado tão certo, né? Porque eu fui chamada pra analista, então eu fui servidora também da casa e isso me rendeu durante um ano. Então, isso me rendeu uma experiência que eu acho extremamente importante pro meu ofício hoje em dia. porque eu passei pela advocacia, aí eu passei pro outro lado do balcão, porque eu atendi o balcão e depois eu assumi a carreira da magistratura. Então, eu acho que isso me ajuda muito a entender a dinâmica do Poder Judiciário, a dinâmica de um cartório e, principalmente, me colocar no lugar do outro, a saber o que o advogado que vai lá pedir, o que ele tá querendo, por que ele tem que dar uma satisfação pro cliente dele, que tipo de atendimento que ele quer, porque eu já estive do outro lado. Da mesma forma, na hora de fazer a gestão de uma equipe. Como eu já fui servidora, eu já estive do outro lado, é muito mais fácil entender como é que é a dinâmica do dia a dia, quais são os anseios, quais são as expectativas, o que essas pessoas valorizam no seu chefe, no seu gestor, o que é ruim, o que não contribui. Então, assim, é a experiência que só agregou, né? Então, assim, tá de um lado do balcão, estar do outro lado do balcão, fazer audiência, né? Eu acho que, talvez, a dificuldade que nós tenhamos hoje em dia é justamente de experimentar o lugar do outro, de ter empatia. A gente sempre quer o melhor pra gente, né? É verdade. Mas quando a gente passa por todos esses caminhozinhos, esses percursos, a gente vai experimentando as dores e as alegrias de cada um desses lugares. e fica mais fácil entender o que o outro sente, né? É verdade. Foi um planejamento do acaso muito bem construído. Acabou que a senhora passou por todas as etapas e trouxe a simpatia para o seu trabalho do cotidiano. Lá no TJ, DFT, onde que foi sua atuação? Me conta um pouquinho dos programas que foram implementados lá durante a sua passagem. Eu entrei, como eu falei, entrei achando que era uma passagem temporária no TJ, né? Que eu ia ficar pouco tempo. E aí, eu entrei direto numa vara extremamente complexa que é a vara do meio ambiente que trata de questões urbanísticas, fundiárias e ambientais do DF. Então, é uma vara que me exigia muito, né? Eu já me deparei com processos grandes, volumosos. Naquela época, não era processo eletrônico, tinha 20 volumes, né? E eu acho que a minha permanência lá se deveu muito pela minha experiência de vida porque eu já tinha, talvez eu tenha sido uma das mais velhas da minha turma, né? Eu já tinha mais de 35 anos. 35 anos quando eu entrei no tribunal. Então, essa bagagem toda, ela dá mais segurança, dá mais maturidade pra você enfrentar as pressões, pra lidar com pessoas, né? Que pensam diferente, que têm anseios diferentes. Então, isso aí me ajudou muito, né? E eu fiquei lá bastante tempo. Eu sempre gostei muito dessa área de conflitos coletivos, né? De você decidir uma coisa que tem uma grande repercussão, que vai mudar muito a vida das pessoas. de lá, eu já saí direto com o convite pra área de mediação e conciliação. Eu tinha enfrentado um processo muito complicado nessa vara que foi resolvido por meio da mediação e da conciliação. E aí, a partir desse conhecimento, eu enveredei pra essa área e aí eu brinco que é um caminho sem volta, né? Porque a gente se apaixona pela negociação, pelo diálogo, né? Pela ideia de que as próprias partes podem construir a solução pro seu problema e não um terceiro, né? Que, às vezes, nem sabe o quanto dói, né? E aí, eu fui passando por diversas áreas no tribunal sempre com esse olhar da conciliação, um olhar mais de gestão. Eu passei pela construção de uma área de conciliação pra execuções fiscais, que é o Sejus, que é fiscal que tem hoje em dia no Tribunal de Justiça, que não se falava nisso há um tempo atrás, né? A gente imaginava que a conciliação e a mediação era pra esses conflitos envolvendo o consumidor, né? Questões individuais e aí o tribunal sempre é à frente, né? Sempre querendo inovar, sempre querendo construir. Eu digo, assim, que é uma via de mão dupla, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente se doa, o tribunal também abre inúmeras possibilidades pra gente construir projetos, pra gente inovar. E aí, além dessa ideia de construção de soluções de conciliação e mediação, eu parti também um pouco pra gestão. hoje eu presido o Comitê de Gestão de Pessoas. Então, a gente inovou em relação a teletrabalho, gestão por competências. O tribunal está participando hoje de uma série de... Até concursos de boas práticas nessa área, né? E a gente não é muito formado pra isso, né? Assim, o profissional de direito, ele é o profissional de direito ali do conflito, da petição, do recurso, né? Então, assim, mexer com gestão de pessoas, gestão de projetos, tudo isso que é diferente, né? Me atrai. Eu gosto de desafios e eu acho que o tribunal dá essa possibilidade pra gente. A senhora pegou uma série de transições, né? Inclusive do... Para o digital, agora mencionado, o teletrabalho, tudo isso. Como que foi encarar essa transição do direito, praticamente? É, eu brinco que a gente... Eu peguei, assim, esses últimos 10 anos, foram 10 anos de muita transformação, né? Do processo físico pro processo digital. Já é algo, assim, que custou muito. Então, eu lembro que as primeiras vezes eu ficava procurando... Alguém chegava e dizia pra mim assim, olha, tem um advogado pra despachar um processo. Eu falei, ah, tá bom. Tô aguardando. Aí eu ficava esperando. Eu falei, e o processo? Não, tá na tela do computador. Aí eu demorei pra assimilar que a gente não tinha mais que folhear aquele tanto de processo. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. As pessoas trabalham de qualquer lugar, né? Realidade. Tem servidores da minha equipe que trabalham em outros países e a gente consegue fazer essa gestão perfeitamente, né? Então, a gente migrou pro processo digital e aí depois de alguns anos a gente se deparou com a pandemia, né? Então, não era só migrar pro processo digital, era migrar pra um universo digital, pro mundo digital. Fazer audiência, atender advogado, fazer reunião de equipe, né? Então, foi uma grande virada de chave que ainda está acontecendo, né? Transformando as nossas rotinas. Aí nós adaptamos, né? Muito da gestão de pessoas pra esse novo olhar digital. Mas a gente ainda tem uma série de pessoas que são excluídas, né? Então, quando a gente está numa capital, né? É fácil a gente imaginar a nossa vida dessa maneira, mas a gente tem que olhar pro Brasil inteiro, né? Pra realidade que a gente tem aí de populações ribeirinhas, de indígenas, e o Poder Judiciário tem que se adaptar a isso, né? Pra que todos possam ser acolhidos e tenham os seus problemas resolvidos. Senão a gente fica trabalhando só com uma parte da população e isso não pode acontecer, né? Verdade. Agora, voltando a essa outra etapa da sua carreira como magistrada, como que é o seu dia a dia na atuação como juiz instrutora no STF? Conta um pouco sobre a sua atividade cotidiana. Pois é, isso é mais um desafio, né? Eu gosto de desafios porque eles é que nos motivam, né? O STF hoje é um grande protagonista do Poder Judiciário, né? Cada vez mais a gente reconhece a importância, né? Eu até brinco, eu digo assim, olha, talvez quando eu era criança a gente conhecia o nome dos jogadores da seleção de futebol na Copa do Mundo, né? Era isso. Hoje as crianças sabem o nome dos ministros, né? Sabem qual é o entendimento sobre determinado assunto. Então, essa democratização do Poder Judiciário, ela também abriu muito, né? Essa porta pra que todos tenham acesso, pra que todos conheçam. E o Supremo, eu acho que ele tem exercido um papel muito importante e essa abertura pra que dentro da Suprema Corte se resolvam problemas por meio da mediação e da conciliação também, né? Eu acho que isso aí responde a um anseio da população. A gente ouve muitas críticas, né? Ah, porque não poderia ter decidido dessa forma, ou enveredou por uma seara que não deveria ter entrado. Então, nada mais razoável do que em determinados assuntos dar a possibilidade de que as próprias partes digam qual é a solução que elas querem, né? O Supremo, ele só atua quando é provocado. Então, se ele está tão presente é porque as pessoas provocam o Supremo, porque confiam na solução que vai ser dada. Só que nem em todos os casos é possível uma solução que tenha uma plena efetividade imediata, né? Às vezes o processo, ele é resolvido, mas o problema não, o conflito não. Então, a ideia da negociação é de que a gente não coloque só fim ao processo, mas que a gente coloque fim ao problema, ao conflito que está por trás daquele processo, aquela lide que às vezes não aparece nos autos. Então, eu vejo essa possibilidade de atuar no Supremo dessa forma como um grande presente, né? Um aprendizado, porque eu estou trabalhando com as pessoas que mais conhecem nosso sistema jurídico, né? Que mais estudaram, que mais estudam, porque cada processo às vezes demanda um aprofundamento maior, uma revisitação dos conceitos, e ao mesmo tempo que abre possibilidade para inovação, né? Para mudança de paradigma, para novas formas de atuação. Então, tem sido muito interessante. Cada processo, apesar de ser um volume menor do que a gente tem no Juizado Especial de um Tribunal Estadual, como era o meu caso, demanda muito mais estudo, muito mais aprofundamento, né? Então, são processos com uma repercussão muito grande, que vão mudar a vida de muitas pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas o aprendizado também, ele vem junto, né? Inclusive, tocando nesse ponto do estudo, é errôneo as pessoas acharem que aprovados em um concurso, não haverá mais necessidade da atualização. Me conta a importância de se manter atualizado em um cargo público, de estar sempre em busca de novos estudos, especializações, como que isso pode contribuir para a atividade cotidiana de um magistrado? Eu acho que o estudo para o concurso, ele é só a porta de entrada, né? Porque não tem como, né? O direito, ele é extremamente dinâmico, né? E na magistratura, o juiz, ele passa para juiz de direito, né? Ele não passa para juiz criminal, ou para juiz cível, ou para juiz de violência doméstica. Ele vai, necessariamente, trilhar um caminho, né? Ele pode até ter algumas preferências, mas não tem como escolher sempre, né? Às vezes, é o que está naquele momento, na carreira disponível. E eu acho importante conhecer um pouco de tudo, porque os conflitos, eles não são caixinhas fechadas, né? Os conflitos, eles são extremamente amplos, e muitas vezes, um conflito de família traz uma questão de superendividamento junto, traz uma questão criminal junto, e o juiz tem que conhecer tudo isso. Não tem como ele ficar fechado. Então, passou no concurso, ótimo. Continue estudando. Eu falei, continue estudando, e cada vez mais. E aí, quando se vai para uma área específica, obviamente, vai exigir um aprofundamento muito maior daquela área. E isso a gente não tem como manter o tempo todo, porque as leis mudam, a jurisprudência muda. Então, o aperfeiçoamento, a atualização, ele é constante. Não tem como ser diferente. E quanto maior o processo, quanto maior a repercussão, maior a responsabilidade daquela decisão. Então, é importante que todas as consequências tenham sido visitadas antes. Eu sempre digo que o juiz não pode dar a decisão, fechar a porta e sair, porque as decisões têm consequências. Elas vão repercutir na vida das pessoas. Então, aplicar o direito à lei, aplicar a lei ao caso concreto, o juiz não pode ser boca da lei. Ele tem que pensar no que vem depois. E isso aí exige cada vez mais um conhecimento multidisciplinar. de psicologia, de sociologia, conhecer a vida das pessoas, se colocar no lugar, entender as consequências de cada decisão e de cada implementação da decisão. Porque no papel, às vezes, a gente acha que é uma coisa, quando vai executar, as coisas tomam outros rumos. Então, tem que saber medir exatamente isso. Então, eu acredito, além do CNJ exigir hoje um aperfeiçoamento constante, a gente tem que ter aquelas horas de estudo para poder progredir na carreira, a própria realidade exige isso. Não tem como a gente ficar... Desde que eu passei, quantas normas já mudaram? Desde que eu me formei, então, era outro Código Civil, era outra dinâmica. Hoje, a gente tem um processo totalmente diferente. Então, assim, eu não vejo como o juiz desapegar da vida acadêmica. Eu acho que uma coisa é extremamente complementar e necessária. Sem contar a possibilidade de trocar experiências, eu imagino, entre estados, durante uma especialização ou uma busca por atualização jurídica. Acho que acaba sendo uma oportunidade de entender melhor como funciona em outros cenários e trazer isso para a prática. Exatamente. Porque a carreira do juiz é muito solitária. A gente passa no concurso e foi uma das coisas que eu mais senti. Quando a gente vai para o cursinho, quando a gente está no ambiente acadêmico, a gente conversa, ri, troca, sem vergonha de se expor. Quando você passa no concurso na magistratura, você vai para um gabinete e fica sozinho. Então, tem a solidão e tem aquela coisa também. Se eu fizer uma piada aqui, o que vão achar? Eu sou a juíza. É, como é que eu vou, né? Que tipo de troca eu posso estabelecer? Então, é uma carreira um pouco solitária. E quando a gente consegue conviver em outros ambientes, estudar, se aperfeiçoar e estabelecer essas trocas, todo mundo ganha, né? Talvez uma das coisas boas do Supremo hoje em dia é que eu convivo com os juízes de todos os estados. Perfeito. Além de conviver com os ministros, eu convivo com os juízes de outros tribunais. Então, a gente troca muito experiência. Como é que funciona o seu tribunal? Qual é o tipo de demanda que tem mais? Que solução vocês deram para esse problema? Porque a gente pode aprender com a solução que os outros dão também, né? Não precisa experimentar absolutamente tudo, né? E essas trocas, elas... Eu acho que é um processo de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando alguma coisa. A gente tem que ter humildade de buscar a solução também com o outro, né? Agora, mudando um pouco a pauta, eu gostaria de trazer para a nossa mesa a questão da presença feminina no judiciário, na magistratura. Muito se fala sobre a diferença que ainda existe entre os homens e mulheres que ocupam cargos públicos importantes, cargos de decisão. E essa equidade talvez esteja a alguns anos de distância, como alguns estudos apresentam para a gente e sempre nos deixa reflexivos. Como que é ser mulher e atuar em tantas posições importantes desde o início da sua carreira, por todos os cargos que passou até hoje, que é uma grande responsabilidade, como foi muito bem colocado aqui, ser juiz e instrutora do gabinete do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Me conta como que é ser uma presença feminina nesse lugar. É sempre importante, né? Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, né? Eu costumo dizer que dificilmente eu vou dizer não para algum convite, porque eu acho que não é só por mim, é por todas as outras que vêm depois, é pelas minhas filhas, é por outras mulheres, né? Se nós não ocuparmos os espaços de poder quando somos chamadas, provavelmente um homem vai ocupar, né? Então é mais difícil, o nosso caminho, ele é mais custoso, nós temos que pedalar mais para chegar nos lugares, mas é possível, né? E é um processo de transformação que a gente não pode desanimar, né? Nós temos hoje mais da metade dos egressos do curso de direito são mulheres. As pesquisas dizem isso, as estatísticas dizem isso. A gente já tem um primeiro filtro na hora de entrar no serviço público. Nós já temos menos mulheres, pelo menos na magistratura, em torno de 30% são mulheres, né? Então já tem uma barreirinha ali. E aí quando a gente vai olhando à medida que a carreira vai se desenvolvendo, cada vez a gente vai vendo menos mulheres. Basta ver o retrato do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais superiores. Por que que acontece isso? As mulheres não são menos capazes do que os homens de forma nenhuma. A gente precisa trabalhar exatamente essas diferenças para poder acertar o rumo da história, para que lá na frente, em algum momento, a gente possa atingir uma certa igualdade, né? O caminho da mulher ainda é muito mais difícil que o caminho do homem. E aí a gente tem que falar sobre a divisão sexual do trabalho, a questão do cuidado, que sempre é esperado que a mulher fique responsável pelos cuidados dos idosos, das crianças, das pessoas da família. Isso sempre torna a jornada da mulher um pouco mais difícil, não tem a menor dúvida. sempre sobra menos tempo para estudar. Isso aí, falando em termos gerais, né? Lógico que tem famílias com realidades diferentes, tem pessoas que têm possibilidade de contar com ajuda, mas não é a maioria, né? O caminho da mulher, ele é mais difícil. E tem todo aquele machismo estrutural que a gente sabe que existe, o modelo patriarcal que nós estabelecemos, né? A própria credibilidade, né? Na conversa da mulher, ela não é igual, né? Isso aí eu já passei por inúmeras situações e sempre, ainda mais quando mais nova, fazer uma audiência, se às vezes o promotor é o homem e a mulher é a juíza, às vezes a testemunha já fala olhando para o homem. Porque é estrutural, aquela coisa assim, de quem vai exercer o poder é o homem, né? Como foi desde então. Então, a gente está num processo de desconstrução, né? De galgar espaços. E para isso, exige um esforço maior, né? Não tem jeito, né? Eu sempre digo, é um esforço maior. Eu vou acordar um pouquinho mais cedo todo dia do que eu gostaria para que lá no futuro essas meninas que hoje, né? Estão começando a vida delas, elas já tenham mais facilidade de ocupar esses espaços, né? Alguém vai ter que desbravar isso tudo, né? E é muito importante esse papel que a senhora vem exercendo justamente por abrir essas portas, por estar ocupando uma posição que se não estivesse ali talvez fosse uma outra pessoa que estaria. eu acho que nós estamos num momento muito importante assim para as mulheres no direito. É claro que existem todas essas questões permeando as possibilidades, as oportunidades, mas hoje conseguindo ter essa visibilidade, essa carreira que apesar do acaso foi muito bem construída, a sua, com certeza vai inspirar muitas mulheres a chegarem no cargo da magistratura. E agora nós estamos encaminhando para o encerramento do nosso podcast. Foi super rápido, uma conversa muito boa. e eu tenho dois pedidos. Eu queria saber o seu recado tanto para quem almeja uma carreira na magistratura que está agora naquela fase de estudos ou que é bacharel em direito e está em busca dessa titulação, quanto para aqueles que talvez não sonhem com esse cargo, mas que o destino pode levá-los até lá. Então eu queria que a gente tivesse essas duas visões para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Olha, eu acho que o caminho ele é difícil, ele é tortuoso, mas ele vale muito a pena. Eu conversava esses dias com uma amiga e eu dizia assim, olha, talvez se eu pudesse reescrever a minha história, talvez eu escolhesse a outra profissão, né? Tem tantas coisas no mundo que a gente pode fazer, mas eu não conheço nenhuma que dê tanta possibilidade de transformação social como a magistratura. Talvez nenhuma carreira possibilite melhorar ou mudar a vida de crianças, de idosos, da sociedade, do meio ambiente, da natureza como a magistratura. Então, é muito gratificante. Eu não consigo imaginar hoje um trabalho que dê tanto retorno, né? Todo dia, de deitar a cabeça, olha, eu dei o meu melhor, mas eu transformei um pouquinho o mundo. E é uma coisa que eu sempre digo, e aí vale para qualquer pessoa que estiver estudando, que estiver pensando, assim, o que nos move não pode ser o retorno financeiro ou o reconhecimento social, nada disso. isso aí não é no fim das contas o que pesa. O que pesa é a possibilidade da gente mudar o mundo, da gente fazer o mundo um pouquinho melhor para quem está vindo atrás da gente. E isso não tem nada no mundo que se compare, né? Então, deixar a vida fluir, eu acho, para quem ainda está na dúvida, né, sobre o que vai fazer, as coisas vão se encaminhando de uma maneira ou de outra, né? A gente não pode criar resistência, né? Ah, eu não quero isso de jeito nenhum, ou isso aqui não é para mim. quem sabe, né? Quem sabe lá na frente, né, depois de 20, 15 anos, alguma porta não se abre e não é lá que essa pessoa vai desenvolver seus talentos, as suas aptidões e vai transformar a vida, né? A gente tem que acreditar que a gente está sempre em construção, né? Ninguém está pronto e acabado, né? Talvez daqui a cinco anos eu digo, olha, eu acho que agora eu não sou mais útil aqui, vou pensar em fazer uma outra atividade e vou me dedicar na outra atividade, né, com muito afinco também. E assim é com todo mundo, nada está perfeito, nada está acabado, a gente está sempre se reconstruindo. E eu digo, venham para a magistratura com um espírito de transformação, né? Zero acomodação, muita vontade de mudar, de transformar, de realmente distribuir justiça. Obrigada, doutora Carolina, em nome do IDP, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e por compartilhar cada passo da sua trajetória que a levou onde está hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a conversa, foi muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.